Bom dia meu povo, tudo bem? Hoje eu vou começar um minuto falando de uma causa muito importante que apareceu pra mim no comentário de um vídeo e que precisa muito de ajuda. É o caso do Lucas Amorim. Eu conversei com a prima dele, a Tarsila, que me mandou mais informações. E é o seguinte, em 2010 ele descobriu que tinha uma má formação no intestino e dois anos depois teve que tirar grande parte do órgão. Desse jeito não adianta ele comer porque ele não absorve os nutrientes, então ele se alimenta através de um catéter no braço com uma alimentação especial, mais medicamento e tudo. E pra resolver o quadro dele ele precisa de um transplante de intestino, só que aqui no Brasil não tem estrutura pra fazer esse tipo de cirurgia. Então ela deveria ser feita nos Estados Unidos. Só que a cirurgia lá custa um milhão de dólares. E eles tentaram recorrer pro governo, mas o governo recorreu, deu volta e não ajudou. E aí a família fez vários eventos, fez várias coisas pra arrecadar, levantar esse dinheiro, mas não chegou nem perto da meta, né, que é muito alta. E eles fizeram também uma campanha chamada um milhão de amigos, onde se cada um desses amigos der um dólar, né, aproximadamente quatro reais, eles conseguem pagar o transplante. E eles têm site, redes sociais, pra quem quiser saber mais, eu vou colocar todos eles aí na descrição do nosso vídeo aqui embaixo, junto com as contas pras doações. Eu acho que a gente tem um país tão grande, né, com tanta gente aí que pode ajudar. Quatro reais não vai fazer muita falta pra quem doar, mas vai fazer toda a diferença do mundo pra eles. E a gente quer tantas mudanças por aí, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né, e ajudar o próximo. Pensa, imagina se fosse alguém da sua família, um amigo. E eu espero que vocês se sensibilizem assim, como eu, como nós, aqui do Carro com Camãs, que já doamos. E que doem também e compartilhem pra chegar ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Vou contar com vocês. Bom, vamos lá. Semana passada foi a vez de ver um carrão por aqui. Vocês gostaram do Mercedes Classe L? No site também teve uma moto muito bacana, a Kawasaki Versys X300. E pra quem gosta do pequeno e querido Fusca, teve uma matéria sobre os filhos dele. É isso mesmo. O Fusquinha foi base e inspiração pra outros carros por aqui. Quer saber mais? Só acessar o link aqui em cima. E teve uma matéria divertida. Sabe a Hot Wheels, a marca de carrinhos em miniatura? Ela se juntou a Uber e transformou uma BMW M3 em um Hot Wheels tamanho real, que vai surpreender os usuários do aplicativo com direito a usar luvas, jaqueta e capacete para viverem a experiência completa. Ah, e o Wi-Fi dentro do carro, para postar fotos com a hashtag oficial Hot Wheels e Uber. O passageiro tem que solicitar a opção Uber X e, se estiver disponível, pode ser surpreendido pelo BMW Hot Wheels Uber. A ação já está acontecendo em São Paulo e vai até o dia 12 de outubro. Depois é pra Curitiba, de 14 a 22 deste mês. Bem que podia passar aqui em BH também, hein? Para os apreciadores de motos, a Honda apresenta a CB Twister versão 2018. Premiada em 2017 como modelo de menor índice de depreciação, detém diferenciais como painel em LED blackout e freios ABS. Traz como grande novidade as novas cores e grafismos, na versão ABS somente na prata metálico e STD na prata metálico vermelho perolizado e azul perolizado. Além do melhor custo-benefício graças ao preço mantido para ambas as versões. R$ 14.100 na STD e R$ 15.640 na ABS. Continuando com a japonesa, ela anunciou seus destaques para o 45º Salão do Automóvel de Tóquio de 2017. Muitos modelos eletrificados serão exibidos, como o conceito Honda Sports EV, que estreará mundialmente durante o evento, e modelos globais, como o lançamento no mercado japonês do novo Honda CR-V. O stand da Honda também exibirá cerca de 60 anos de história da motocicleta, seus modelos atuais e seu futuro. Falando no Salão de Tóquio, a Nissan promete uma série de carros conceito para o seu stand. A principal atração será um conceito inédito que incorpora o futuro do Nissan Intelligent Mobility. Além dele, a marca mostrará pela primeira vez o Nissan Leaf Nismo Concept, versão esportiva da nova geração do elétrico mais vendido do mundo, que tem tecnologia de condução autônoma ProPilot e o e-pedal, sistema que utiliza apenas o pedal do acelerador. Terá também o inédito Nissan Serena Nismo, que oferece tecnologia esportiva, sem sacrificar a natureza familiar e utilitária do modelo. E o Nissan Skyline atualizado, que inclui o exterior renovado e novas rodas de alumínio. E chegou a linha 2018 do Jaguar F-Pace. Agora o SUV de luxo vem com mais de uma opção de motor, o Engine 1 2.0 a gasolina. Tem 250 cavalos de potência e 365 Nm de torque a apenas 1.200 rotações. Aliado ao câmbio ZF automático de 8 velocidades, atinge os 100 km por hora em apenas 6,8 segundos. Números bons para um SUV dessa categoria. Está chegando o lançamento do SUV da Chevrolet mais vendido no mundo, o Equinox. Vai ser vendido em versão única, a Premier, e a pré-venda já está aberta. As primeiras unidades vão ser entregues a partir do dia 20, quando será lançado oficialmente. Tem motor 2.0 turbo de 262 cavalos e 37 kg de torque, que trabalha em conjunto com o câmbio automático de 9 marchas e tem tração nas 4 rodas. Além disso, faz de 0 a 100 em 7,6 segundos, chega aos 210 por hora e o preço está em R$ 149.900. Amanhã vamos mostrar o que rolou na expedição Nissan, realizada com a nova Frontier. Vale a pena conferir. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve tem novidade para vocês. E eu vou aproveitar aqui o espaço para mandar um beijo especial de aniversário para minha mãe, que agora no Dia das Crianças está chegando. Mãe, te amo! Um beijo para vocês também, um ótimo final de semana, até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!